Esse é o Twizy. É um carro elétrico desenvolvido para o perímetro urbano e pode chegar até 80 km por hora. Ele chegou no Brasil através de uma parceria entre a Itaipu e a Renault, através do projeto Mobi. O objetivo da Itaipu com o projeto Mobi era criar uma cultura de carro elétrico, aproximando ele do cidadão. Além disso, utilizaram os indicadores que viriam através do projeto para a realização de pesquisas e criação de novas tecnologias. Aqui no Centro de Capacitação e Pesquisa em Energia Solar Fotovoltaica, nós carregamos esse Twizy exclusivamente com a energia gerada pelos módulos em cima dos nossos telhados e nos estacionamentos. Assim, a gente mostra que um carro elétrico precisa só da área dele coberta por módulos fotovoltaicos. Então, em uma garagem coberta por módulos fotovoltaicos, a gente consegue gerar toda a energia que ele vai precisar. A primeira etapa do projeto consistiu na montagem de Twizy dentro da usina hidrelétrica de Itaipu, os quais foram utilizados para auxílio na logística de mobilidade dentro da usina, como transporte de pessoas. A mobilidade elétrica tem várias características peculiares e várias vantagens. Primeiro que é um veículo que é normalmente mais silencioso, não tem emissão nenhuma. Então, poluição sonora e poluição ambiental são praticamente anuladas com os veículos elétricos. E no caso da geração solar, você tem ainda toda a geração elétrica de fonte limpa e renovável. O carro elétrico é uma maneira eficiente e sustentável de locomover pessoas e com certeza será o que for. E no caso da geração elétrica de fonte limpa e renovável. Se Adrianahorn Seüs há um veículo que é interessante elerin aqui.